Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Pneu ou cocaína? Tá demorando, né, velho? Vinha o contra, né? Mira da porra. Ó, Zanfa, que viagem essa? Mandaram um clipe seu que na hora da gameplay, a dona menina chegou e falou, ó, eu acho que eu não te amo. O que? Não, é, o que que tem? Como assim? Assim, do nada assim, ela chegou e falou, Não, não, Vitor, é porque é tipo, uma história, Vitor, é uma... O que que já foi? Já tá em o... O que? Espera, calma. Vamos respirar, todo mundo. Respira, calma, reseta. Aí, tipo, lá era, ó, ela... A situação já tava bem bagunçada naquela época, a gente já tinha... Ela já não tava mais morando junto, ela já tinha separado de casa na época, sabe? Então, e a gente tava tentando se reaver, mas vai daqui, vai dali, a mãe dela era um inferno, sabe? E aí, um dia, a gente tava tendo um flashback, que a gente tava transando, ela tava cavalgando por cima, olhando bem pra mim, ela falou, Eu acho que eu não tinha mais. Aí, foi a primeira vez que eu transei, é, é, chorando. Foi, foi diferente, foi uma parada diferenciada, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai tomar no gol, sabe? Meu Deus do céu, velho, porque, velho, tem hora que eu pergunto pra que deu, me deu um vídeo pra um negócio assim. Ô, Binho, imagina só, você é o cara que desgraça o relacionamento dos outros também, você não pode ter um negócio aí, não. Tá de mal, velho. Olha o cara aí, você está vendo, né, velho? Que cara, caralho. Olha ele aí, ó, pingando aí, ó. Transando com a mulher, filha da puta. Isso é besteira, pô. Ah, eu tô passando mal aí. Porque foi muito bom, ele se apaixonou, né? Oi! Oi! Como é que não pegou, como é que não encaixou, velho? Que roubado. Encaixou, mas não estava gostando, não, só para falar, não tem a má manhão. É. Ela não tem a má manhão. Acho que ela não estava gostando, mas era do pirulito, velho. Caralho, não, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí foi muito doente, velho. Isso foi muito errado, sabia? Porque eu acho que ela estava gostando da parada, velho. Eita, porra. Aham, ela veio a... A óbito. Está vendo conflito, né? Não, ela veio a ficar feliz ali no final. É porque a maravilha está aqui, eu estou meio assim, para ficar falando palavrão, sabe? Que palavrão, porra? Ela tem um menino... Está tomando seu cu. Está achando que ela fez um filho conversando em uma porta de um banco de praça? Falou, Oi, oi, meu marido. Olha só, sentamos no mesmo lugar. Olha, eu acho que estou grávida. Olha, Vitor, não é porque eu sou um bosta que as pessoas... Porra, Zanfa, essa sua atitude é uma atitude misógina, porque você está excluindo a moça de uma conversa. Obrigada. É isso, aprendeu. Não, eu não estou excluindo, eu estou tendo um pingo de mais respeito que o normal. Zanfa, você está excluindo ela do nosso assunto, Zanfa. Você está deixando ela de lado, porque ela é mulher. Caralho, que aula agora. Caralho. Então quer dizer que se tiver uma mulher no rolê, você pode ficar, por exemplo, arrotando e peidando, igual com seus amigos. Você fala o que você quiser, se você tem interesse em transar com ela, não é interessante, mas se você não quer, foda-se. Exatamente. É, mas não tomando o culto. É, eu desculpe. Não aguenta nem um pingo. Ah, mano. Dependendo, já tomasse a abomina, Binho. O cabal não se aguenta que é tirar os outros. Cara, a abomina é foda mesmo, aquela merda de ovo, aquela de ovo, velho? Puta que pariu, velho. Opa, alguém se quebrou aí, o menino, moço. Quando eu tomar essas porra. Exampa, pega aqui. Oi. Conversa da perna. Conversa da perna. Ó, lá, ela vai. É que nem, é que nem da nuvem. É que a menina veio, veio a gozar tranquilamente, então eu acho que ela gostou. Então quer dizer que gozar, não pode não falar. Não, ela que falou, né? Ela que falou, eu ia falar de palavras. Não, que isso? Mentirosa da porra. Ela é isso, mano. Peraí, eu já tava seis lá com ela, não tinha mais como ela mentir, não. Tinha não? Exatamente, velho, a bicha é mentirosa, velho. Tira, o carro atrás aqui, maravilha, ó. Deixa ele ali. Não, ó. Preço de sangue, Maravilha. Decora essa frase, Maravilha. Preço de sangue, viu? O que? É o preço de sangue. É. É que nem lá no Gil, tem uma menina que treinava lá, e ficava rezeando, conversando. Aí o professor falou, rapaz, vai menina esse, vai ter as meninas de guerra. É, professor, nunca vira um homem nu. Nunca vira um homem nu. Ah, não pode falar disso, não pode daquele outro. Nunca vira um cara nu. Ih, viagem da pôr desses caras. Você é viado, Zanf. Não, mas, a gente tem esse costume aqui, né? Zanf é cá pro Choco. Tem um sniper aqui, ó. É, se eu tivesse a minha sniper, eu tava fudido, mas como eu não tenho. Beleza. A gente é antigo aqui, né, Vitor? Vitor, você vai trocar aquele cara pra quê? Você não dá conta, velho. Para, Vitor, para. Ele vai te acertar mais do que você vai acertar nele, Vitor, você sabe. Zanf, Vitor, eles tão caçando a gente, o cara tá chegando aqui, Vitor. Vamos comprar caixa, Abinho? Bora, eu achei a placa agora, meu Deus. Morri pro cara do lado, velho, não foi nem pra ele lá, tá ligado? O Zanf, ele espera o cara me matar. O cara tá aqui, Zanf. O Zanf, ele fica olhando o cara me matar do outro lado ali, ó. Você viu onde ele tava, né? Você viu onde ele tava. Eu não vi ninguém. É, não, beleza. Eu não vi nada. Ele ficou ali, ele viu o cara. O que é, velho? Tem outro, velho. Cababão da porra. Isso é o Zanf. Amara filha dinheiro pro cara lá, meu Deus, e agora, hein? É, eu fui dar o dinheiro pro cara, velho. É porque ele tá mais no banco. Ah. Era pra fazer um Pix. E aí, cunhado? Nossa. Eita porra, esse cara é amigo. Eu não vi esse cara não, juro é você. o cara me matou aqui, tava vendo, tava no meio das plantas. Eu achei as plantas meio diferentas. Matou bala na hora certa, velho. É, eu só vi um cara tirando lá de cima, eu fui, as finaliza ele. Aí o Zanf, tava de encontro com os amigos dele ali. O que? Eu, não dá de boa ali, não dá de boa pra caralho, Dois caras entrou ali, não sei nem se tinha mais, velho. Daí o B1, o outro me matou, fatou bala, B.O. Tu consegue jogar B.O.G.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.? Eu tô aqui vendo o Instagram, tá, por enquanto. Tá, beleza. Eita. Caralho. Eu dei uma piscadinha de olho pro lado aqui, morri. Menino. Esse cara tava com vontade de jogar, esse aí tava com vontade. do lado. Sorte que tem profissional no time. Tem? Tem, tem. Ela acabou de entregar 20 mil reais pros caras lá, porque é amiga deles. Porra nenhuma. Olha só a boca. Eee, o que é isso? Morreu. Caralho, me comprado. Morreu pra caralho. 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 E esse cara aí na frente dela, amiga dela, essa porra aí? Que cara? Eu tô vendo também, ó. Caralho, tem um negócio ali em zarquia. Vitor, vai pra zarquia não, Vitor. Você é menino demais pra lá. Eu já te falei isso quantas vezes, velho. Morra. Parece maluco. Passou por três balões. Vai pra onde a maravilha tá, Ajuda ela. Não tinha munição. Não tinha no pente, caralho. Morar bicho. Eu peguei pra parte de parte. Oi, meu amor. Tu tem um rapaz menino aí que dá tiro? Ó aqui, ó. Vai aqui, ó. Descarregado no cara, tá ligado? Essa dozina de lotado não é baixa. Que se enrola, rapaz? Não, aqui, conte comigo. Que roxo. Pode me dar 50 contas aí. Dá até pra vocês ir na loja e comprar mais um. Dá, né? É verdade. Vamos lá? O dinheiro que eu vou. Vamos. Maravilha, eu vou ficar na contenção. Sem plaga? É, melhor ouvir. Tu é que ele tem placa, hein? Não, não, não. Eu vou fazer de novo Não, não, não. É a maravilha sem placa. Eu confio nela. Vou ficar na contenção. Aham, ó. Chudei agora. É agora, hein? Essa maniça de nap aí. Não se mute não, mano. Se se mutar, ele fica triste. Não, vou mudar não. Não vou mudar não. Socorro. Ó, calma, calma, calma. Fica aí, fica aí. Que eu vou chegar aqui. Meu Deus, eu ainda tenho que esperar ele aí. Calma. Pode ir, pode ir, vai. Aqui, ó. Caralho. Isso é mágica, meu irmão. Olha pra aí o que ela fez, véi. Fumacinha. Já compra todo mundo. Ela comprou todo mundo. Porra, na hora que eu atirei, o cara saiu. Ó. E o quê? Cadê o Bito? Cadê o Jemezinho? Eu atirei no rapaz ali, ó. Ele tá devidamente nu. Marca pra mim. Eu posso ir lá? Eu posso ir lá? Cara, Zanfai, eu não aconselho não, que são diversas pessoas, tá? Não, são diversas... Alô. É, diversas pessoas. Alô, eu tô vendo. O servidor caiu. Semezinho, esquerda, semezinho. Esquerda, esquerda. Tá todo mundo vivo aqui. Pega aqui, semezinho. Travou, foi. Tome aqui. Calma. Oi, tô aqui. Achei. Caiu, caiu. O quê? Não, caiu não. O cara na loja, é eu. O cara na loja, é o logista. Toma aí, Vitor. Tá que tu vai ficar brigando de sniper aí? Ó o sniper aqui, ó, na mata. Filha da puta, na hora que eu aconselho. Clica aqui. Pera aí, caralho. Tá mojona. É, agora eu queria ir, porque a Mara jogou o autorres. O cara comprou lá, gente. Eu deixei quando eu ia matar eles, Zanfai. Toma aí, Vitor. Toma aí, Toma aí. Olha o cara chegando nesses aí, ó. Que nem um maluco. Pega o autorres aí. E placa tem aí, Binho, pra gente. Tem por quê? Tá capeste, não é pro nada não, mas o cabelo é bom. Meu. Pelo céu, tem mais um, velho. Meu. Tu pegou? Tu pegou aquele autorreio? Eu peguei, pô, mas tu tá do meu lado. Tu é meu amigo. Comprou na loja todo mundo aí, time. Comprou na loja aí, ó. Mano, vocês tão em Arnia. Que que é isso? Vocês tão conversando, velho. Não é nada não, é falta de habilidade mesmo. Caralho, velho. Não tem placa. Tem um cabal chegando ali, ó. Se eu tivesse que a Mirnaipa, você sabe o cheio. Play de a peste é cedo. Devia ser. Não tem um foco em Arnia. Mas na cabeça dele, o importante é que é ele, né? É. Eu fui a saudável, né? Importante na cabeça dele, ele acredita realmente nisso aí que ele diz. Dá três caras aí, maravilha. Não já foi. Eu tô nua. Se iniciar a peste é boa, mas todo o céu que tem. É por nada, não, mas eu preciso de amigos. Ai, tem plate aqui, ó, esse amizinho. Tem da porra, velho. Que bom da porra, bicho, ó. Mas é o que? Caixa de placa ou é só pra cá? Caixa de rapazes. Caixa, caixa, caixa. Meu Deus, carro atrás, carro atrás aí, ó. No movimento peristáltico. Entrou no caseiro. Morri aqui, ó, do meu lado, aqui, time. Movimento peristáltico, tá. Movimento peristáltico. Boa, Zanfas. Olha, fez uma pra Deus. É, era o cara do movimento peristáltico esse aí. É, né? Entendi. Vamos lá. Pegou. Peguei umas placas aqui. Peguei. Tá, cadê o cara desse carro, velho? Tem um cara aqui na minha frente. Tem inimigo marcado. Nossa. Nós tá muito na merda, velho. Nós tá muito longe do gás e vai fechar lá depois de zarquir. Ai, meu Deus. Ai, não, Maras. Cuidado, tá? Hum, Maras. Nossa senhora. Que doce do capeta, meu irmão. Virobei ele, velho. Joga. Cadê? Tem aonde, Fábio? Cadê o cara, Fábio? Tá atrás de mim, meu irmão. Oxe, calma, Binho. Prejo de sangue foi cobrado, Fábio. Obrigado. Oi, selvagem. Eita. Eita, Jesus Cristo. Meu Deus do céu, velho. Eu tirei tudo na cabeça dele, nada. Eu vi. De ele morrer. Mas foi na cabeça dele ou eu vi outra pessoa lá na frente? Porque... Tudo na cabeça, velho. Pode ter sido uma das duas cabeças, mas foi cabeça. A gente... É, né? O prejo de sangue foi cobrado. Isso aqui é importante. Não, mas aí eu derrubei um cara, velho. Não me deixaram matar ele. E a história do Astra? Ah, isso aí é muito antigo. Meu Deus, nós ficaram... Isso aí é outros ambientes. Vai fazer isso aí, velho. Tô parecendo um bujão d'água. Eram outros tempos. As pessoas naqueles tempos tinham preocupações menores, assim, com a vida. Eu vou agradecer ao menino aí. As regras, as leis eram outras. É, né? E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo? É na Rei dos Coins. Link na descrição. Ah, eu vou marcar aqui. Kit ainda é dança, velho. Fogado, marcado. Vamos, agora vai. Negregório. Pera aí, mas você marcou na pequena... Zarky. Eu ia marcar na Zarky mesmo, né? Mas... Eu lembro que você é puta, Zan. Exatamente. Não, eu não sou puta. É porque vocês vão morrer e vocês sabem, velho. Pra que... Não tem problema dentro de casa. Não. Você que não entende isso. Não, não. Você também é todo negativozinho, né? Não é, não é. É, tá todo negativozinho. É, cara. É tipo o Flamengo chegando no Mundial falando que vai ganhar no Real Madrid. Aí vocês caíam ali, tá ligado? Pô. Ei, ei, ei. O que que o Flamengo tem a ver, velho? É alto o Nordestino, por cedo que fica passando uma peste pro Flamengo. Pronto, agora meteu o Flamengo do nada no meio da conversa. Cala sua puta, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. E aí, velho? Tem o que acontece, velho, no Nordeste? O senhor quer ser palmeirense, né, Fusir? Você é palmeirense. Você quer ser palmeirense, doente. Ah, mas você é palmeirense, velho. É isso aí. É palmeirense, velho. Já viu uma coisa do senhor palmeirense? O que que aconteceu no Nordeste que só tem Flamenguista, velho? É, isso é estranho mesmo. Caralho, pera aí, velho. Oi, tome. Pera aí, Zampo, você não xingiu. Pera aí, eu... Dome. Ah, não, eu tinha ficado nu só. Tome. Meu irmão. Caralho, jack FPS. Cara, o cara matou todo mundo? Uhum, todo mundo. O cara é diferenciado, meu irmão. Pera aí, o cara matou todos. É, o cara... O sotaque da Mara pra se ter com o Damasko, mas ela é da China também, pô. Jogou um pouco da videogame, guri. O Zampo tá vivo, velho, como? A masca é... Cara, é bucana. Tô fugindo pra zarquia, é melhor zarquia do que esse cara aí, pô. Mas tô nascendo no Maranhão ou não? Nasci. É, Maranhense. Nascendo e criada. O quê? Ludovicense, porque eu nasci em São Luís. Que que é isso? São Luís de Maranhão. Ela deve saber que o seu botinofóbico já sabe. Ludovico. É... É... Ludovico. Aí nós somos ludovicenses. Quem nasceu em São Luís. Quem nasceu em São Luís... É Salu... É Ludovico? É, Ludovicense. Mentira. De inventar esse nome aí. Tinha uns amfas lá em São Luís. É, tá vendo? É isso mesmo. Ele é meio adivente que inventa essas porras, velho. Ludovico? Ludovico, velho. Ah... E aí, Saffa? A gente vai cancelar aquele contrato lá de zar... O que foi que pegou o mapa? Eu... Eu vim pra zarquia porque eu tava com medo da que... Cara, eu tenho menos medo de zarquia do que dele, velho. E é? E é. Cadê o cagão, então? Cadê o cara? Ué, o homem tá matando Deus e o mundo, velho. Se eu tava na bandeira, por que esse filho de rapariga não contou? Ô, boba caralho. Hum... Hum... Sou do Maranhão, do São Luís. E aí, Zé, de cima? Isso aí é. Como assim não ganhou gulacos, Jagan? Primeiro que eu pendi. Arrombado. Olha aí, tem cofre aí em cima. Tem cofre aí do lado de vocês aí, ó. Cofre? Pegar, meu amor. É, é forte. Mas e o... Forte? É, mas os meninozão vão... Estão indo aí, voceiro. Não, esse tá do ladinho de vocês aí, ó. Então bora. Os outros tá dizendo, eu vou, né? Ó, o Solotov já tá aqui, tá? Ih, eu tenho medo desse cara aí. Meu Deus, eu morri. É pro play, Solotov aí. Formação com uma peste. Pelo menos se ela nasceu no bairro do Barreto. É foda. Ah! Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Ué, esses caras é ghost, ué. Como assim? É, é o mesmo cara. De novo, o Jagan é fastidão. É o mesmo cara, o Keylanios aí, porra. É ghost. Eles eram reto em mim de carro no meio do mato. Sim, eles estão aí embaixo. Eles vão subir provavelmente pra vocês. Mas são... Não, pô, eu tinha aniversário, cara. Eu tava na bandeira, velho, que ele não contou. O cara nem tava lá, pô. Agora tá explicado. O cara não é bom, não. O cara só é visualizador. Morreu pra ninguém. Morreu com Solotov. Esse Solotov é outro. Rapaz, a gente se encontrou dentro da casa. Eu tava correndo pra um lado. Quando eu entrei, tinha um rapaz lá. Eu disse, eita, porra. Não sei. Vai perguntar que te visa essa desgraça. Porra de agência. Chacau, Bibinho. Esse jogo tem coisa que só a TV sabe responder. E eu acho nem ela. Aí tem umas paradas que eu tô seguindo. Mara, eu fiquei do lado da bandeira até acabar o tempo. E deu o gulaco perdido. É, eu vou ser piquitinho. Nossa, velho, o glitchzinho que o cara tá ali, rapaz. Não, agora é só uns dessa boadinha agora. Eu vi pelo Nick ali. Eita. Toma, cara. Que é isso? Cagou de granada na cara do cara, é seba? Toma. Pega esse melão. Caralho. Peraí. Que porra é essa, velho? Ali? Achei suprimentos. Ele tava lá embaixo, ele. Ele jogou a bomba do violado, você não viu nada? Nada, mas se para desse banho, tá puxando. Se tivesse sozinho, o gulaco não tinha ido gulaco, né, amiguinho? Tinha sido desmobilizado. Eu tinha uns 2 mil e lá vai estar, velho. Que que... Viu? Tá vendo aí? É disso que eu tô falando. Isso vai ser burro. Burro! O trem acelerou aqui! Ô, Zanf. Ah, aquela teleporta lá pro chão? Tem uma parada chamada gravidade, Zanf. Parece que ela funciona bem com sua porra. É, é, é. É gravidade. Depois que o Newton... Depois que o Newton... Aconteceu isso. Foi que o Newton escuta. Gravidade é a boca da sua mãe, né? Eu não vou nem ouvir. Porra! Tô falando aqui. Ei! É, a dona já entrou, velho, na jogada. Rapaz. Mas aconteceu comigo hoje também, velho. Clipa aí, velho. Eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Tá na portadazinha assim. Tô ligado. O trem me dragou pro chão. Uhum. Ô, Zanf, como é que o cara nasce uma vez? Como é que era o quê? O cara nasce uma vez e é desse jeito. Velho, pinta cabelo, usa droga. Vido. Cara... Pinta cabelo é esquisito mesmo, mas deixa pra lá. Malvorecer, malvorecer de 2023, o Prometi, você é uma pessoa melhor, velho. Tô conseguindo. E você? Tá? Zanf, eu... O problema, Zanf, é que eu me acerte do jeito que eu sou. Ahn. E aí? MP4 com barra de fogo? Não. Que sniper que tu tá jogando, Zanfzinho? MCP 300, eu acho. 30. É, tô tá mijado, pô. É uma mijadeira da peste. Tá graças. Tá graças. Tá graças. Tá graças. Tá graças. Obrigado.